Mata ele, mata ele. Mano, esse disso é desgraça, desgraçado, filho da puta. Vamos fazer pobre, Lilia. É sério, não, entra nesse caminhão, é sério. Bora, vamos fazer uma fob em algum lugar. Onde você acha um bom lugar? Você pode marcar, já caso você esqueça desse detalhe. Mano, seria da hora se a gente fazia isso aqui, ó. Tá ligado? Puta que pariu, vacinho, bora lá. Não, tô zoando, pera. Vamos fazer um kill. Eu acho que... Bora fazer um kill, um kill. Que que foi isso? Não tinha boba, não tinha nada. Mano, não tinha um tanque já, por acaso? Não, eu tô morto? O camel tá ali, cara. O camel tá ali. Não, mentira, não tá ali. Não, aquele camel tá ali ainda. Não, não tá, não. Mano, aquele... Mano, olha, é sério, mano. Mano, o caminhão tá ali, não, nem uma zoeira. Eu tô vendo o caminhão. Não sei o que aconteceu, mano. Eu não sei o que aconteceu, não. A gente explodiu pro... A gente bateu numa palmeira e explodiu? Escuta, peraí. Não, não entendi. Eu tomei um ateu, os caras falam. Mano, a gente bateu numa árvore e explodiu. Vamos pra marca lá. Responde, líder, caralho. Os caras acham que é pra ir pra marca. Os caras falaram assim que é hack. Olha lá, olha lá. Bonito. Bonito. Aê, levamos um ateu de hack, filha da porra. Mas caralho, fi, isso foi muito profil, né? Você tava correndo, fi. Tá na puta que pariu, mano. Tava na puta que eu pari. Eu e o ateu nunca ia chegar ali. Moleque. Vem se um cara com ateu e sai da... Não tem. Nunca, nunca. Nunca. Mano, que porra foi essa? Você vai tomar no cunho, né? Líder, pergunta por ele. E aquele caminhão? O último caminhão de logística que a gente faz? Ou então, mano. O cara que o caminhão foi pra lá e não falou nada, mano. A Inésio morreu lá. Levamos um ateu de um hacker, eu e o líder. Estamos sem fome, tudo fudido. Ah, um trouxa aí. Ele roubou o caminhão, morreu ali na base e fudeu o time. Não, mas acho que dá pra pegar, velho. Assim, eu tô no meu rajadão, mano. Se eu não ver quantos que é, nem dá onde, tá? É provável que é dar até uma estradinha ali que dá na direta. Líder, é o seguinte. A gente tem que pegar aquele... Tem que pegar aquele... Não tem... Errar não é uma opção. Olha o mapa, moleque. É o mapa... É o mapa montanhoso. Tudo... E lá na puta que pariu é neblina. Não tem como ele ia acertar. É que nem se o mano fosse... Nem se o mano fosse militar de verdade, ele acertava. Ei, 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 ei. Você é médico? É, óbvio. É inimigo que dá pra pegar. É inimigo, é inimigo. É inimigo, é inimigo. Eu vi, eu vi também. Estou assistindo ainda? Não, tá morto. Eu tô assistindo. Tô com a cabeça pra fora, sou eu. Não tô vendo ninguém. Vou recarregar também. Recarrega essa porra, mano. Ele não quer recarregar. Que merda é essa? Mano, não é o R que recarrega? Ele não recarrega mais se você tiver com um pouquinho só de munição? Não sei. Tem inimigo passando perto da casa, velho. Hum, norte. Galera, por que o R não recarrega? Não sei. O R não quer carregar. É que talvez você tá com bala no pente. Mano, eu tô com metade do pente. Galera, eu tô com metade do pente. Não carrega. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? A configuração. Alô, como que tá aí? Tem cara... Tem cara pra caralho onde você tá indo. Tem cara lá na frente, ó. Não, não é o NW, não. NW? Eu vi cara, desce a casei, ó. Levanta tiro, levanta tiro, levanta tiro. Eu acho que ela não é do fundo, mano. Eu acho que é sniper. Nossa, eu tomei. Ó, é sniper, sniper, mano. Fica abaixado. Não, não, não. Eu taco fumaça, eu taco fumaça. Eu tenho bastante fumaça. Ah, mano, pode tá caindo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu vi. Tá jogando no meu corpo. Tô rastejando, cara. Eu escutei na minha escala. Vou jogar uma aqui só pra distrair eles. Beleza. Eu vou desistir, eu vou pegar o caminhão. Da cobertura, eu pego o caminhão. Se quiser, já pula aqui direto. Já fui, já fui, já fui, já fui. Cheguei aqui na parede. Ok, ok. Caralho, tá tudo fudido eles. Sobe. A Zav não deixa passar, fodeu. Super fob, super fob. Líder, fala alguma coisa. Cedei, 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 cedei. Eu tô fazendo uma foda aqui, mano. Fala gostoso. Só cava aqui pra mim, só cava aqui pra mim. Desce esse caminhão. Oi. Já, 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 já. Eu sou médico, eu não tenho pá. Eu não tenho pá, cadê o supply? Eu quero levar o caminhão, levar lá pro coisa pra... Soltaram o supply aqui, soltaram. Eu vou levar. Soltaram, tá aqui, ó. O supply tá aqui, ó. O supply tá aqui. Só tem mata. Achei. Super esse supply aí deles. Só cava, mano. Vou olhar aqui pra nós. Fica de olheira aí pra nós. Peguei Breacher. Quem que é um Breacher? Ou um médico? Aonde? Então, cuidado, mano. Esse pôr tá foda aqui, mas... Que Deus. Aí, o time, vamos ficar juntos, mano. Claro que tem uma lógica aqui pra nós, mano. Se você tomar tiranha, ele vai ficar de rio pra pegar você depois. Caralho, os dois pegou a Merlin. Caralho, os dois pegou a Merlin. Ó, eu tô jogando o Merlin, mano. Isso é bom. Agora a gente só precisa... ...10 aqui. Vamos conseguir safar daqui. Vou jogar o Luchet. Caralho, o jogo de Presidation 2. 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 Tá demorando, cara. Ai, sim. Não, mas sempre funcionou. Não demorando. Eu sou o Breacher. Pera, pera, pera. Quando eu te tocavando aí deitado em vocês, a gente protege. Também, também, filho da puta. Pera aí. Ó, vou jogar granada. Fica longe do líder. É tá aqui, ó. É tá aqui, ó. É tá aqui, ó. Eu acho que tem mais, galera. Eu levei tiro de o... Acaba de cavar, aí pega o caminhão e se foge. Vou tentar aqui mais rápido, mano. Ai, dá pra nascer lá. Vamos ajudar. Vai, vai. Vamos ajudar. É só um, então. É só um, cara. Nasce, nasce. Eu vou ajudar. 10 segundos e eu nasce. Ah, tomei. Pode esquerda. Líder, fica vivo. Ah, troca do vídeo da puta. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui, assim? É, por aí, por aí. O que você tá fazendo, Jay? Mano, acho que vai lá pra trás. Ô, tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui, viu? Ai, perda. Vou me esconder no caminhão. Tirar esse caminhão antes que ele exploda também. Voltei na folga, velho. Voltei na folga, velho. Voltei na folga, velho. Eu preciso... Não, não vou liberar essa porcaria, né, aqui. Cadê o item? Sim, aqui. Pegou não, pegou não, pegou não. Pegou não. Tem cara aqui sim. Tem, acabei de ver. Cadê da minha frente? Marca ele. Deixa. Cadê que o esporte? Bem, é aqui. Me soa. Já jogou uma granada lá nele. Tenta pegar. É essa metralhada olímpica. Nossa, vocês jogaram em mim, viado. No... 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 Noce? Aí, viado. Tô jogando em mim, velho. Joga, eu só queria duas de você. Tô jogando em mal. Ah, o cara tá do meu lado, velho. Eu achei que era aliado. Eu te posso curar? Tá seguro aí, líder. Tá seguro, mano. Matei os dois. É, as costas não tão seguras não, galera. Cuidado. Aí eu fui... Eu fui... Eu virei saudade. Eu virei saudade. Elimina esse cara aqui. Caiu, viu tudo. Vira saudade. O líder 2 tá tomando no caneco dele ali. Nós temos um veículo e inimigo daqui perto, mano. Dá foda. Deixa eu pegar minha arma aqui, Anderson. Pra virar alguma coisa. Não, tô no 280, ó. Dois caminhos em mim. Posso... Ser oficial. Mano, acho que tem um cara aqui do meu lado, velho. Onde? Aqui, ó. O... Passou por aqui. Não sei se era aliado, mano. Não estou de ver. Esse é azul aí. Ah, tá. Tá morto, então. Dois operados. O que é que é que é que é? Caramba. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 a nossa fome? No peito, cara, que é a nossa fome. Eu acho que eu نہیں consegui. Acho que eu fiz o que é que é a nossa fome. O tiro é nosso, mano? Não, não, não. Não. Ele ainda é. Você tá a esportar alguém ali. Eu não conheço. Mano, foi uma pela granada da Vê. Eu não sabia que era que ia do que isso. Achei um monte, ai droga. Marca. Aqui ó, aqui eu vi pra caralho, gente caralho, tipo um squad. 285, um squad. O inimigo, ô louco, os caras pegaram o Mervyn. O que que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é... O que é o Mervyn? O que é o Mervyn? Tô atirando um Mervyn. Acho que é um... Pestilhadora. Tem um Sniper ainda, esse cano é fruto. Cara, espestilhadora, cuidado. O que é o Mervyn? O inimigo fez uma fob entre Norte e 15. Mano, fudeu, velho. Ataca essa rotação. Ataca esse marker. Que susto, carai. Inimigo ali, ó. Inimigo ali, não te marquei. Tô correndo, ó. Mano, lá tem uma fob, mano. Vai ali? Vai ser muito bom aqui. É verdade, hein? Vou voltar aqui no... Suplante. Você vai suplar, rapaz. Inimigo passando a 3, 4, 5. Deixa eu colocar o inimigo ali, ó. Ele tá atrás das árvores. É o Médico, o Médico. Foca em ele, foca em ele. Tem inimigo também atrás das muralhinhas ali, ó. Em 3... 330. Ah, tem um aqui, velho. Vou pegar aqui. Ok, peguei a Sniper. Vou tentar pegar. Vou tentar pegar. Basta gente naquela caixa de 2 ao andar. Vou tentar dar uma entrada, ó. Mano, os inimigos estão tudo lá. Ai, mano, tem um aliado lá no fundo, mano. Vai acabar morrendo esse jeito. Dá supressão, então, pra ele. Vixe, fica difícil, mano. Dá supressão pro cara. Ah, mano. Ah, mano. Que filho da puta. Caralho, mano. Tem o cara do seu lado, ó. Tem inimigo na casa, mano. Mentira, velho. Não tem nenhum cara do meu lado, velho. Não, mano. Não tem, velho. Não tem, velho. Eu tô vendo aqui. Tem cara na casa de 2 andares ali, ó. Caralho, moço. Acho que acertei. Mas se me quebra, velho. Tinha um respiro lá, porra. Eu peguei uma luta, daí eu não gostei. Achei que era inimigo também. Pô, eu vou matar um monte, velho. Tá todo mundo aqui, ó. Pega um sniper aí, mano. Ó, o cara é spotter, mano. Puxa médica. Eu peguei a médica. Eu peguei... Brito, eu peguei. Pô, vou deixar chegar lá. E o meu aparelho me mata, que engraçado. Puxa, quem é o sniper aí, mano? Preciso de uma ajuda aqui, velho. Já passou inimigo pra nossa pose. Aqui, ó. 240 tem inimigo. Cuidado. Direito, pega o sniper, pô. Ah, 240 tem um inimigo. Direito, pega o sniper, pô. Aprende você aí, ó. Que tá perto do líder. Que tá perto da fobia aí, ó. Tá vendo essa linha de mato? Tem uns caras passando aí. Cuidado. Tenta pegar. Minha arma não tá querendo recarregar. É, eu acho que ele não carrega. Ah, escutei. Ah, vai se fuder, mano. Acho que se a gente tiver com pouquíssima munição pra carregar. Caralho, fudeu. Caralho, jogaram fumaça. Fudeu. Nossa, filho da puta em cima de mim. Eu tomei tiro de todo mundo, mano. Me recebeu do meu corpo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vivo aí? Tá aqui. Mano, cadê o supply aqui pra recarregar? Tá, mano. Eu não sei como é. Vamos ver se tem supply lá não, cara. Ô, dois, traz um supply aí pra nós. Caminhão ali embaixo, galera. Ó o caminhão ali embaixo. Ele tem supply ainda, eu acho. Tem? Não sei. Vamos ver. Direita. Primeira, dentro aí. Vamos parar de falar um pouco comigo. Qual é a minha mão por aí? Qual é a minha mão por aí? Você vai subir aqui no pão também. Tem lá perto. Vou ter que virar a líder aí, velho. É que é uma filha, eu vou botar dentro. Vou botar dentro de mim. Aí eu vou botar dentro de mim. É que foi mal? Eu não gostaria de ter esse sefeito porque eu liguei na minha arma, né? Não sei. Que coisa que foi mal. Ok, eu peguei o teu kit, peraí. Ô, comandante, cuidado aí, ó. Os caras estão tudo aqui no meu corpo. Bele, beleza. Acho que são três ou quatro, mano. Por aí. Quem tá aqui perto de mim, vem comigo. A gente... Mata. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o cara ficou a merda isso aqui né é super escondido tem de outro lugar Quanto? Tô ouvindo, tô ouvindo Ai que susto mano Quase na segurança Quase matei Ah, se você parar de cavar ele faz esse barulho mesmo Se você parar de cavar meio que considera como se tivesse destruído Aí ele vai sumir Deve ter bugado Ou foi o comandante que quer tirar essa fob daqui Pera aí, comandante você quer tirar essa fob daqui, é isso? Ou tá bugada a nossa fob Tá explodindo sabe, esse cara tá cavando, você quer tirar essa fob, é isso? É, o comandante falou que não é ele Deixa eu tentar aqui pra ajudar Ó, mataram os aliados aqui na frente mano Ah, 3, 4, 5 Bora testar, pode ser O que é isso, mano? É isso aí, é isso aí Aqui tá na... Aqui, mais ou menos? É, estão indo direto para essa parede aqui de... Pus um rally point aí, por enquanto estamos seguros. Pus um rally point aí, por enquanto não, 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 Tchoco falo, falo Caralho, foi um só Tchoco falo Subiu o 2, subiu o 2, fica esperto. Opa, tiro, tiro. Já dá pra nascer aqui. Cava aí enquanto eu protejo. Cava aí enquanto eu protejo. Subiu mais um, não conseguiu. Matei dois, matei dois. Peguei dois. Não vou tirar nada nesses. Cuidado. Subiu mais de dois, subiu mais de dois. Vem alguém. Subiu. Puta que páreo. Tive uma ideia muito foda. Me chama de herói depois. Se você matar mais de três pessoas. Eu já estou chamando de ser de herói, cara. Esse caminhão é nosso? Ah, o nosso APC. Ufa, ufa. Matei mais um, matei mais um. Boa. A diferença do alemão pra nós, a gente amarelo, eles são ou preto ou verde misto. Azul, 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 azul. Azul, azul, azul. Também. Breacher ele é meio verde, um verde misto. Azul, mais ou menos. Acho que a gente limpou. O que é isso? Isso é cem por cento, mano. Sobe alguém, sobe alguém aqui, ó. Pega a metralhadora aí, ó. Sobe alguém na metralhadora, puto. Nossa, horrível. Suas balas são alemãs? Suas balas são alemãs? Suas balas são alemãs. Vai subir o C, velho? Sobe um, hein? Vamos jogar lá. Ah, já foi, já foi. Pode ir, pode ir. Não, vem, vem, vem. É, pega aí, pega um aí pra descer. Tem aí, tem aí. E aí, mete surpresa. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai. Sobe, 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 caralho. Quem tá fora aí? Ele tá curando, ele tá curando. Ó que difícil, gente. Vixe, acho que não dá pra passar por aqui, não. Passa na minha frente. Não fica parado aí, o motorista. Fica batendo assim, não. Fica batendo assim, não. Atropela os inimigos, que é mais útil. Velho, não dá pra passar, fi. Fudeu. Tenta passar, peraí, tenta procurar um lugar que não tem árvores. Fudeu, fudeu, fudeu. Hum, não morreu. Tem um APC inimigo aqui. Vai, 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 vai. Vai virar assim agora, deixa, filha. Mano, eu simplesmente morri. Dois bichos da puta. Eu fui, eu fiz merda aqui. Eu fui matar, eu fui brincar, bater. O cara que tá com a faquinha, ele viu. Eu já volto, velho. Beleza, falou. O cara que tá com a faquinha. O cara que tá com a faquinha. O cara que tá com a faquinha. Quem nasce aí, onde eu tô morto ali, tem uns inimigos. Um ou dois, mais ou menos. Um ou dois, mais ou menos. Ele pegou meu ki, tá se curando. Novel, cuidado aí, ó. Não, calma. Eu vou secar, eu vou secar. Só forte. Só forte. Morte. Cair. Ele deu dois. Tá chegando inimigo aqui. Pra tentar ter inimigo, líder dois. Quase. Perdemos por pouco. Quase. Quase. Perdemos por pouco. Quase. O que, né? Quase. 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 Ela ficou matou 13 e não foi o primeiro. Graça, não. Quase. Guilherme, ó. Nós foi bem. Eu fui o primeiro da equipe. Não. Não, mas eu não. Quase. Não, mas eu não. Eu não. Eu não. Eu não. E aí Mas eles ganharam, é, o Salimão ganhou, mas olha, eu fui o primeiro da equipe Não, 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 não dá pra fazer porra nenhuma também, cara, não dá pra fazer do mais, mas vai matar um cara Mas, não foda-se Ô, pobeiro Que cagou tudo, mano, foi aquele, me... Eu e... Caminhão na que eu pariu, quem foi o de Arrombato fez isso, né? Tinha duas caminhões O outro, enfim, eu encerro no cu Não existe oportunidade Tinha mais árvores do que no Amazonas 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 O que é isso? O que é isso?